Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. Gênesis 1 e também um pedacinho de Gênesis 2 são aquilo que nós chamamos de narrativas da criação ou relato das origens. Lá é descrito como que o mundo foi cuidadosamente criado por um Deus que antecede qualquer padrão temporal, afinal ele é eterno. Ele estabelece a terra, ele coloca no firmamento os luseiros, ele divide os tempos, as estações e ele preenche todo canto desse mundo, com criaturas, com seres e com o ser humano, feito a sua imagem e semelhança. E a partir desse relato das origens, nós temos a abertura de uma narrativa que vai se estender até o livro do Apocalipse. Uma narrativa cujo foco é o relacionamento de Deus com o ser humano, em especial a atenção com o seu povo, o povo que ele chamou para si. Mas você já imaginou por que que Deus chamou um povo? Por que Deus fez uma aliança especial com algumas pessoas apenas? Com certeza isso não foi para privilegiar uns em detrimento de outros. Na verdade, dentro do plano eterno de Deus, Deus queria escolher um povo, uma nação, para que esse povo e nação pudesse levar a todo canto deste mundo, a todas as demais nações a mensagem de Deus e irradiar por todo lado a sua glória. E quem disse que em Gênesis nós não temos nada relacionado com missões? Aliás, quando nós falamos em missões, nós constantemente nos lembramos, por exemplo, de Mateus 28, na verdade, nos últimos versículos, que afinal foram tema aí no nosso podcast, no episódio de número 012, quando nós falamos da grande comissão. E lá naquele episódio nós dissemos que o tema das missões, a visão missionária de Deus perpassa toda a Bíblia, inclusive no seu livro primeiro, que é o livro de Gênesis. E por isso hoje nós trouxemos mais uma vez o reverendo Chum, professor da cadeira de teologia pastoral do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, para nos conduzir nesse assunto tão fascinante, que é olhar e ver que Deus tinha um propósito missionário para as nações desde os primeiros capítulos desse livro, que é o livro de Gênesis. Então, sente-se aí, se junte à nossa conversa, porque o nosso papo já está começando. Eu sou o Paulo One e esse é o Contexto, o seu podcast de exegésia bíblica, episódio de número 19. Gostaria de chamar o nosso convidado, reverendo Chum, doutor aí e também professor de teologia pastoral no Andrew Jumper e também pastor de igreja local na Igreja Presbiteriana Metropolitana de Alphaville. E é um prazer muito grande, Chum, receber você. Obrigado por essa conversa e essa conversa que vai render um papo muito bom, porque nós vamos falar de missões numa perspectiva um pouquinho diferente do que as pessoas talvez estão acostumadas. Chum, conta um pouquinho sobre você, quem é você, o que você tem feito, onde você tem dado aula, a igreja que você está pastoreando. Apresente-se aí para o nosso público, que com certeza quer conhecer você. Boa noite a todos, os ouvintes aí. Quero agradecer a oportunidade. Primeiramente, apresentando rapidamente, eu me chamo Chum, Kuang Chung, eu sou lá da Coreia do Sul, nascido na Coreia do Sul, mas radicado aqui no Brasil desde os 4 anos de idade, mais de 30 e vai trá-la lá anos. Estudei no seminário presbiteriano aqui em São Paulo, no JMC, e tive a oportunidade de estudar mais Novo Testamento e também a área de missiologia. O meu ministério atualmente é na igreja local, pastoreando, uma igreja que nós plantamos desde o início. Então ela vai completar nesse mês de agosto dois anos de organização. Já tem lá seus 100 membros caminhando ainda, engatinhando com a igreja, mas tem sido abençoador. A igreja local, com propósito missionário, onde 50% das nossas arrecadações são para a missão, são para a obra missionária. Nós, apesar de sermos uma igreja pequena e jovem, apoiamos aí, somos parceiros com 15 missionários transculturais. Também temos duas congregações. E também na área da docência, eu sou professor, então, no Androjumper, nessa área de missiologia, onde nós damos aulas para... a maioria são pastores que estão fazendo uma pós-graduação. E também no seminário, no JMC, onde eu me formei, lá também vou começar a dar aula de missiologia. Além disso, eu faço parte do movimento Perspectivas, no Conselho Nacional, também como palestrante, que é um movimento aí interdenominacional para levar a conscientização missionária para a igreja, para os seus membros, para a liderança em geral. Legal, Chum. Muito obrigado pela sua apresentação. E a sua vida e o seu enfoque, talvez, em missões, está muito relacionado com a sua própria história de vida, né? Como que missões caiu no seu colo, ou como você vivenciou missões desde aí da infância? É, o meu pai é missionário, meu tio também é missionário, eles trabalharam aqui, meu pai trabalhou na África, meu irmão está se preparando para ser um missionário, então, a nossa família, ela vive esse contexto de missões, mas Deus não me chamou para necessariamente ser um missionário, né? Eu entendo o meu papel mais como um mobilizador. Então, se de alguma maneira puder levar os pastores, a liderança da igreja a entender o aspecto fundamental da natureza da igreja como uma natureza missionária, despertá-los e mobilizá-los, eu entendo que esse tem sido o meu chamado. Na minha história, Deus me conduziu para que tudo isso fizesse sentido. Eu posso dizer que quando a gente entende qual é o propósito de Deus atrelado à nossa história de vida, o chamado é algo assim que, quando vem essa convicção que você está no direcionamento certo, as coisas vão acontecendo de maneira surpreendente, e não é você que está fazendo, é Deus que vai conduzir. O Pastor Schum, ele é autor de um livro, né? Que é esse livro aqui, Missão Primordial, que dá nome ao nosso episódio, nosso episódio aqui, nossa live só existe por causa desse livro, Missão Primordial, Os Fundamentos da Missão em Gênesis 1 a 11, prefaciado pelo nosso missionário Ronaldo Lidório, né? Aí pela marca editorial Missiológica. Eu tenho a minha cópia aqui. Schum, antes de nós começarmos aí a falar especificamente, né? Não, já vamos entrar, vai. Por que que Gênesis, né? Vamos começar com o nome do livro, tá? Por que que Missão Primordial? Toda missão não é de alguma maneira primordial, ou existe algum tipo de missão primordial? O que que você quis dizer com o título desse livro? É, normalmente, Missões é relegado pra muitos como um puxadinho no Ministério, né? Então, acaba sendo aquela área onde acaba sendo mais um daqueles ministérios, né? Eu tenho o Ministério de Casais, dos Jovens, e vamos criar um departamento de missões também, né? Como se fosse algo que você pode ter como algo na sua aljava ministerial, como algo opcional. E, claramente, quando nós olhamos pra Bíblia, pra Grande Comissão, pra todos os textos da Bíblia, a missão, ela é essencial e primordial. Então, eu trago esse aspecto dela ser não um puxadinho, não um detalhe, um acessório, mas algo essencial. Mas é um trocadilho porque eu trato da missão nos primórdios, que é esse período praticamente ali onde são tempos imemoriais, parece que são quase tempos lendários, né? Com menções aí de gigantes, de lúvio e coisas dessa natureza. Então, a missão que aconteceu nesse momento da história, conhecido como a história primordial, né? A história dos primórdios. Então, essa é a brincadeira. Mas a tese do livro, se eu fosse dizer, o principal argumento que eu trago aqui, é que tudo aquilo que a Bíblia fala de missões, os conceitos missionários principais, o ID, na Grande Comissão, a questão do fazer discípulos, a questão do sacerdócio, então, vários conceitos missionários, os principais, todos eles, já estão presentes em Gênesis 1 a 11. Não precisa ir pro Novo Testamento, não precisa ir pros profetas, pros salmos, tudo aquilo que é essencial, primordial, pra os conceitos missionários, pra nossa prática missionária, já se encontravam ali. E é muito interessante o recorte que você faz nesse livro, né? Gênesis 1 a 11. Porque quando as pessoas ouvem ou falam sobre Gênesis 1 a 11, nós temos muitos fatores importantes. Por exemplo, a criação do mundo. Aí tem todos os pormenores, como que Deus criou o mundo, se foi por Ex Nihilo, se foi evolução, se foi terra jovem, terra antiga. Tem uma série de temas atrelados a esse começo, pontos muito importantes, mas dificilmente nós vemos uma abordagem relacionada com o propósito de Deus a essa criação, com a funcionalidade, com a função que Deus imbuiu o ser humano a ter como sua imagem e semelhança, e de como isso é articulado a partir desse começo do Antigo Testamento. Porque, com certeza, esse bloco de 1 a 11 vem logo antes, é um prólogo pra história dos patriarcas, e isso que vai acontecer de 1 a 11 vai afetar diretamente aquilo que Deus tem como propósito por meio dos patriarcas e por meio dos patriarcas ao mundo. Então, como que esse recorte funciona bem na maneira de nós explicarmos o que é missão? Aliás, o que é missão? Tem todas essas coisas que você desenvolve muito bem aí no seu livro. Escrever sobre esse assunto, sobre esse recorte de Gênesis 1 a 11, veio de uma necessidade prática em sala de aula, porque a grande maioria dos livros de teologia bíblica de missões, eles partem a partir de Gênesis 12, a partir do chamado de Abraão. E quando alguns vão dar o tratamento pra Gênesis 1 a 11, como Christopher Wright, por exemplo, que é o livro mais usado nessa área, ele tem uma ênfase, a meu ver, um pouco complicada, que é relegar simplesmente esse momento da história apenas ao cuidado com a criação, cuidado com a natureza, quando há muito mais do que isso. Então, um outro livro que vai tratar, mas de forma muito rápida, em pouquíssimas páginas, é o livro do Walter Kaiser Júnior, que ele vai tratar dessa teologia bíblica de missões no Antigo Testamento, o livro se chama Missão do Antigo Testamento, e nesse livro ele vai tratar de forma muito rápida. Sabe aquela coisa que você quer saber mais? Ele só dá um gostinho ali, um tira-gosto, e você quer saber mais, mas não desenvolveu? Então, veio dessa necessidade. Eu posso dizer até com uma certa modéstia, mas que nem em inglês a gente encontra um tratamento aprofundado nessa área de teologia bíblica de missões, que é a área. E missão, eu trabalho, então, do ponto de vista reformado, onde o ponto fundamental é a missão doxológica, a missão onde nós temos tudo caminhando para uma finalidade, que é a glória de Deus. A criação foi realizada por Deus para a sua glória, tudo é para a glória de Deus, inclusive missões. Mas missões precisam acontecer porque a glória a Deus só vai ser dada por aqueles que adoram o Criador, o conhecem na intimidade, através da obra da salvação, do derramar do Espírito Santo. Então, sem a missão, não há a glorificação de Deus. Então, nesse sentido, como o John Piper mesmo que eu cito, ele fala que missão não é fundamental. O fundamental aqui é a adoração, mas missões existem porque não há adoração. Eu acho que isso pode até soar um pouquinho estranho para muita gente que já aprende no seu contexto de igreja que é o seguinte, olha, Deus tem como missão salvar almas. Salvar almas é o propósito da igreja, é o motivo da igreja existir. Mas, então, pelo que você está falando, existe um propósito superior até à questão de salvar almas? Como que isso acontece? A soteriologia, salvar almas, ela tem sido, sim, sempre a ênfase de missões. Então, quando você vai falar de missões, você começa a falar a partir de Gênesis 3. Opa, entrou o pecado no mundo, agora é necessário a salvação. Mas Gênesis 1 e 2 são fundamentais e importantíssimos para dizer o que é missão. E missão, ela vai abranger justamente esse aspecto da adoração. Então, a missão, ela é dada para Adão mesmo antes do pecado entrar no mundo. Então, não se trata simplesmente de salvar pessoas do inferno. Sim, esse aspecto é fundamental. Esse aspecto é essencial. É um dos pilares inegociáveis da missão. Mas não pode ser considerado o principal. Não pode ser considerado o principal porque você coloca toda a ênfase no homem, na salvação, na felicidade do homem, para que ele viva no céu, feliz para sempre. Tirando o foco da centralidade de Deus. Então, a missão, do ponto de vista doxológico, tem como foco a glória de Deus e como todas as coisas vão convergir para esse propósito glorioso. Vamos explorar um pouquinho o aspecto, então, de Gênesis 1, 2 e assim por diante. Em Gênesis 1, nós vemos Deus criando todas as coisas. Ele cria coisas materiais e ele também cria o ser humano. E ele cria numa perspectiva até de meio que ser irônico ou de caçoar de todo um contexto dentro do qual o povo de Israel vivia, que é um contexto politeísta, onde os deuses e a criação tinham um elemento de interconexão, onde a origem dos deuses estava relacionada com a origem do próprio cosmos. Mas não é assim que a Bíblia nos apresenta o Deus de Israel. Ele já aparece criando todas as coisas. E como reza a boa teologia, Deus não faz nada ao Léo. Ele faz com um propósito. Dentro dessa visão missiológica, então, qual que é o propósito de Deus ter criado o mundo? O ser humano, vamos deixar para o segundo plano. Mas se nós cremos que tudo que Deus criou é bom e que aquilo que Deus criou realmente importa, é algo importante, são coisas que nós não podemos prescindir, qual que é o propósito, vamos dizer assim, missionário, ou o propósito mais patente e latente no texto que nos revela sobre essa vontade de Deus em relação à sua criação como um todo? Eu acho que uma das contribuições que eu trago é que eu tento não deixar a minha questão missionária de dar o que o próprio texto está dizendo. Então, fazendo a camosa exegese, e não extraindo do texto. E, claramente, no texto, há um diálogo, como você colocou, com as cosmogonias, com os mitos da criação do mundo antigo, dos outros povos. Há, de fato, pontos de contato com as mitologias de criação da Babilônia, do Egito, mas, ao mesmo tempo, há uma diferença abismal comparado com todas elas. Então, há, claramente, essa diferença é apologética, ela é com o propósito de demonstrar que o Deus de Israel é maior, é diferente. Então, tem um aspecto evangelístico por detrás. E, nesse sentido, o que você percebe no mundo antigo é que, de alguma forma, a criação deu muito trabalho. Teve que lutar com monstros, marinhos, com... E aí, você teve defeito de fabricação, teve que fazer um recall, teve que destruir. Então, o dilúvio seria uma maneira de corrigir o erro, né? Dar um reset na criação que saiu defeituosa. E, em Gênesis, você não vê isso. Você vê algo perfeito, o número sete, né? Os sete dias. Deus, com a sua palavra, criando todas as coisas. E o ponto que culmina, então, claro, é a criação do homem no sexto dia, criado a imagem e semelhança. Esse é um assunto muito importante. Mas ele culmina com o sétimo dia. O sétimo dia é o mais importante. O sétimo dia é o dia onde Deus não criou nada, mas, sem o sétimo dia, fica seis, fica incompleto, fica imperfeito. Então, o sétimo dia é o dia onde todas as coisas são trazidas para o seu propósito, para a sua teleologia, para o momento apoteótico mesmo, onde o propósito para o qual o sol, a lua, as estrelas, tudo foi criado, vem para as suas finalidades, que é glorificar Deus. Então, o sétimo dia é o dia da adoração, do culto, do dia santificado. Como Gênesis 1 até o capítulo 2, versículo 3, essa é a sessão, essa é a teoria das tábuas, do Weisman, que é bem famosa e bem aceita entre os conservadores. Você joga fora aquela teoria dos liberais, do JPND, mas pode ficar com a do Weisman. O Weisman vai dizer que a sessão ali é claramente até o capítulo 2, versículo 3. Então, na separação que foi feita no século XVI, deveria ser até ali, o capítulo 1. Então, nessa parte ali, você entende que Deus quer receber da sua criação a adoração. Então, mas para que essa adoração aconteça, alguém fundamental precisa conduzir essa adoração e esse alguém é o ser humano. Então, esse é um ponto importantíssimo aqui quando a gente fala da imagem e semelhança do homem, né? É muito intrigante e interessante o que você está falando porque em Gênesis nós temos diferentes níveis de santidade espalhados em diversos elementos do cosmo. Por exemplo, você fez menção do sétimo dia que é a santificação do tempo, né? O tempo é santificado para os propósitos de adoração a Deus. É um descanso de contemplação da obra, é um descanso de adoração. Mas também temos um elemento que talvez é um elemento pouco explorado e que, no meu ver, tem muito a ver com os propósitos da missão até com o que você lida no livro que é a questão da santificação do espaço. Então, a gente vê Deus criando o homem e a mulher e colocando no jardim, no Éden. É um ponto geográfico bem localizado, né? Que a Bíblia, inclusive, dá algumas coordenadas, né? Alguns rios que passam lá. Então, é um lugar físico, é um locus. Mas parece que Deus não se contenta com a ação do homem apenas naquele lugar. há um sentido em que, como o próprio Bill vai falar, o mundo inteiro é o mundo do templo, né? Cujo epicentro é o Éden. Mas, Deus espera que o ser humano faça alguma coisa em relação à expansão e isso estaria relacionado com os propósitos. Como que isso pode ser articulado a nós compreendermos uma visão que o Deus não é apenas o Deus de uma pontualidade, mas é o Deus de todas as coisas e quer abrangir todas as coisas para a sua glória? Já entrando, então, no capítulo 2, o capítulo 2, uma leitura cuidadosa vai fazer com que o leitor perceba o seguinte, o capítulo 2 não se trata da descrição de um lugar parasidíaco, de um jardim com árvores, com florestas, né? Porque você tem mencionado lá o ouro, pedras preciosas, rios, aí lá no meio tem duas árvores meio que místicas, mágicas, uma que você come e você fica jovem para toda a eternidade, né? Ser curado de contribuir para viver eternamente, né? Uma fonte da juventude e uma lá que é o proibidão, né? Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só faltam os gnomos, né? Só faltam... Os duendes. Os duendes, o unicórnio. Mas a descrição ali não é de um lugar parasidíaco de uma natureza, mas sim do templo. Então, existem detalhes. Isso não sou eu que fiz esse achado, não. Desde a década de 70, o Meredith Klein, que é esse teólogo lá do Antigo Testamento, já vem falando isso, né? E mais recentemente, como você citou, o Bill, hoje ele está em Westminster, ele escreveu um livro que ainda não tem português, que é A Missão da Igreja e o Templo e a Missão da Igreja, que virou um clássico já, e ele vai fazer um estudo muito aprofundado dessa questão. E ele foi ele que trouxe essa discussão mais recentemente para essa ideia de que o Jardim do Éden é o primeiro templo, e não o Tabernáculo. Então, o Tabernáculo é o segundo, né? O Jardim do Éden é o primeiro. Então, existem vários elementos que apontam para isso. O primeiro elemento ali é a a pequena menção quando ele fala que Deus plantou na direção do Oriente, e que quando Adão é expulso lá, o querubim foi posicionado ali, na entrada ao leste. Nos textos do Antigo Testamento, em Ezequiel, lá em Êxodo, a posição aonde a tenda deveria ser armada ou a posição do templo, a entrada do templo era sempre a leste, sempre onde o sol nascia. Então, esse é um detalhe que faz essa menção, esse paralelo. O fato de Gênesis mostrar que o Éden estava num lugar alto, era nascente de quatro grandes rios, no meu livro eu falo onde é a localização do Éden, tá? Mas eu não vou dar esse spoiler. De novo, eu também não fui eu que falei isso. Isso, eu cito um importante teólogo bíblico batista, o John Sailhammer, que ele fala dessa questão, baseada na questão dos quatro rios citados ali, é possível você localizar onde fica o Jardim do Éden e aí quando você lê o livro você vai falar puxa, faz todo sentido. E o templo então, o Jardim do Éden era esse primeiro templo. Então, na medida que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, ele fazia o papel do sacerdote. Tanto que os verbos usados ali em Gênesis 2.15 é cultivar e guardar na nossa tradução. Mas essa questão do cultivar não é uma boa tradução. É, nos leva a imagens que não são efetivamente o que o texto quer dizer. Cultivar a terra quer dizer que os homens tinham que ser agricultores alguma coisa assim. Perfeito. Ela é um pouquinho tendenciosa porque toda vez que esses dois verbos hebraicos que seria uma tradução melhor seria servir e cuidar. Servir e cuidar. Toda vez que esses dois verbos hebraicos aparecem sempre é no contexto dos levitas guardando o templo e cuidando do serviço. Então, seria algo relacionado ao ofício sacerdotal então, inerente ao homem? Sem exceção sempre que esses dois versos aparecem no mesmo versículo e eu coloco a lista desses versos todos é no contexto cúltico é no contexto sacerdotal e de fato a função de Adão é explicada lá no texto de Ezequiel dizendo que ele estava no Éden e se cobria de pedras preciosas aí tem a lista das pedras preciosas e com os engastes foram feitos para a sua roupa então, aparece ali Adão usando a estola sacerdotal então, a função de Adão ali era o seguinte sem Adão não haveria adoração porque a função do sacerdote no Antigo Testamento era essencial para a adoração outra palavra para sacerdote é ponte é aquele que faz a ponte lembra quando meio de campo lembra quando Saúl tentou oferecer ofereceu ali as sacrifícios isso foi a gota d'água então, a função sacerdotal é essencial no Antigo Testamento para isso e Deus institui isso ali no Gênesis também então, a ideia de que a criação por si só louvava a Deus isso não é verdadeiro sem a presença do homem criado em imagem e semelhança de Deus quando ele recebe domínio e sujeição é essa a função onde ele estava ali se tornava o lugar de adoração porque ele refletia a presença de Deus então, a ordem clara em Gênesis 1, 28 é sede fecundo multiplicar e encher a terra por quê? isso é expandido na ideia no versículo 24 do capítulo 2 que ele fala deixa o homem casa de pai e mãe e se une a sua mulher então, veja só não era pra todo mundo ficar morando no mesmo lugar ele tinha que deixar a casa de pai e mãe e ir ele tinha que sim se multiplicar e encher a terra porque isso era fundamental porque na medida que eles fossem e ocupassem todo o planeta onde o homem perfeito sem pecado estivesse ali a presença de Deus chegaria por causa da presença desse sacerdote e ali também se tornaria o lugar de adoração então o Éden ele é comparado com o santo dos santos o Antirite ele vai dizer bastante isso de que o santo dos santos no antigo testamento era o lugar onde o céu e terra se encontravam numa intersecção perfeita e esse lugar é o jardim do Éden só que na medida que Adão fosse tendo filhos esses filhos fossem se casando entre eles e eles deixassem aquela região que é o Éden o santo dos santos ocupando mais outra região mais outra região mais outra região o santo dos santos ia expandindo por causa dessa ocupação santa isso nós estamos falando de missão antes da queda não é verdade? exato Adão e Eva antes da queda já tinham esse chamado vamos dizer assim de dominar a terra e levar até os confins desse mundo pela presença dos seus descendentes essa mediação sacerdotal e real de Deus para que toda a criação pudesse adorar ao Senhor isso é uma visão um pouquinho distoante por exemplo dos propósitos que nós nos movemos a missão hoje porque a missão é basicamente encarada vamos lá achar o perdido vamos lá achar o pecador e é muito concentrado nessa questão do pecado como se tudo nascesse lá mas não pelo que você está falando e pelo que a Bíblia mesmo ela afirma Deus tem um propósito de expansão antes do pecado aliás essa proposta de expansão fez parte até da própria forma como Deus criou todas as coisas e o ser humano aí no meio então qual que é se a minha pergunta é se a missão é anterior à queda qual que foi a finalidade então e qual é a decorrência que a queda trouxe aos propósitos missionários de Deus pois é a ordem imperativo já é dada em Gênesis 1.28 ser de fecundos multiplicar são cinco imperativos ali e em 2.24 então deixa o homem casa de pai e mãe então é pra então o índio de Jesus já aparece ali nós já falamos num outro podcast né Paulo sobre a questão do índio o índio que é a tradução mais correta da grande colisão então o índio ele já aparece ali em Gênesis 1 e 2 o homem precisava ir e precisava ocupar porque sem que isso acontecesse Abacuque 2 não iria se cumprir ou seja a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar isso deveria acontecer então a missão que é dada antes da queda é levar a adoração a todos os lugares na medida que eles vão ocupando e enchendo a terra então o encher a terra é missionário normalmente essa questão do ser segundo multiplicar dominar ele é visto naquela naquela interpretação clássica como um mandato cultural de desenvolver mas eu acho que isso claro é útil pra pra quebrar aquela ideia do sagrado e do secular mas o ponto aqui é que é cúltico o contexto todo tanto o Gênesis 1 como o Gênesis 2 é cúltico é sacerdócio é adoração é glória então em essência é isso a missão em essência é levar a adoração onde essa adoração não existe então quando o missionário sai aqui do Brasil e vai pra outro lugar o que ele está fazendo ele e a sua esposa e a sua família são portadores do Espírito Santo e eles são adoradores eles mesmo experimentaram a genuína e verdadeira adoração e e quando eles falaram assim nossa isso aqui está bom demais outras pessoas precisam conhecer isso né eles vão levar isso pra regiões onde sempre houve misticismo ocultismo idolatria e pela primeira vez Deus vai ser propriamente adorado por meio de Jesus Cristo então em essência a entrada do pecado no mundo claro dificulta bastante as coisas mas em essência não muda nada a essência da missão continua sendo ir de um lugar para outro lugar para levar a verdadeira genuína adoração para lugares onde ela não chegou pra tornar aquele lugar um lugar santo domínio do Senhor para tornar aquele lugar um lugar onde a justiça é trazida na medida que a adoração acontece a xalão de Deus vai ser trazida na medida que Deus é glorificado então quando o homem sai do lugar a idolatria sai do lugar e tudo é colocado no seu devido lugar primeiro Deus depois o restante todas as outras coisas vão se ajeitando isso nossa isso que você fala aquece muito o coração porque nos localiza no epicentro da vontade de Deus muitas pessoas tem aquela impressão de que porque nós temos pecado por causa das nossas limitações nós somos equivalentes a quase um nada dentro dos propósitos divinos e é um fato até da graça de Deus e do milagre de Deus em nos usar e nos considerar como seu sacerdócio que como Pedro vai falar é um sacerdócio real porque o sacerdócio real é um sacerdócio próprio do contexto até do próprio do próprio tempo do oriente próximo e voltando para o texto então nós vemos essa caminhada sendo construída na narrativa então os agentes que deveriam ser a solução para levar a criação ao contato com Deus passam agora a fazer eles próprios parte do problema por causa da queda que eles enfrentam e o capítulo 3 que é o capítulo da queda vai ser o gatilho para uma rápida deterioração de todo gênero humano né aí vai vai culminar no grande evento do dilúvio onde Deus né ele ele emprega uma palavra forte dentro do contexto hebraico que é o arrepender-se de ter criado um homem expressando o tamanho desgosto que Deus teve com toda aquela situação e todo o processo de resgate que Deus tem que culmina em outro evento importante que é o evento imediatamente anterior a chamada dos patriarcas que é o evento aí da torre de Babel que parece que lá acontece algo muito significativo que vai apontar para um fato relacionado com essa dimensão cósmica da missão como que você articula esses conceitos dentro dessa narrativa e isso já vai encaminhando aí pro epicentro aí da sua da argumentação aí total do seu livro Gênesis 1 a 11 ele é uma unidade né maior e ele precisa ser visto dentro dessa unidade e o seu foco ali é o aspecto cúltico é o aspecto da adoração então não dá pra fugir disso então falar de Gênesis 1 pra debater sobre criação ou evolucionismo terra jovem todas essas coisas é você tentar tirar do texto o que o texto nunca quis trazer porque toda descrição ali é cúltica isso serve também pro capítulo 3 em diante até o capítulo 11 então o capítulo 3 quando o pecado entra no mundo na verdade houve sim a desobediência houve sim o pecado da soberba Agostinho vai falar que foi da curiosidade né então tem todos esses aspectos mas dentro do contexto cúltico a falha ali foi da contaminação do lugar sagrado a mentira né o animal imundo entrando ali sendo que uma das funções do Levita era ficar de guarda pra que nenhum animal impuro entrasse então o culto a Deus foi profanado esse é o ponto e a profanação do culto trouxe implicações gravíssimas para o ser humano e para a criação como um todo então a degradação ali e essa espiral decadente ela é justamente por causa da ausência da adoração genuína se a gente for parar pra pensar na nossa vida espiritual também é a mesma coisa quando nós paramos de adorar a Deus quando a nossa adoração não está ali na intimidade com o Senhor a nossa vida como um todo nos relacionamentos no trabalho tudo começa a se deteriorar a adoração é o ponto essencial e chave quando a gente chega por exemplo no capítulo 4 os dois irmãos estão vendo quem vai dar oferecer a melhor adoração no capítulo 6 que é então o momento onde o dilúvio é anunciado por que que o dilúvio foi anunciado então Jesus vai dizer o seguinte que na época de Noé eles casavam comiam bebiam e se davam em casamento esse foi o motivo do dilúvio mas peraí qual que é o problema disso? o problema é o seguinte quando você resume a sua vida a sua existência a comer beber e se casar você não serve pro propósito pra qual Deus te criou que é a adoração e glorificá-lo você se torna como um animal então quando o que que você percebe ali né aquela interpretação de que os os anjos caídos teriam se misturado com os seres humanos e aquela interpretação toda que é defendida até estudando isso fiquei até surpreso porque muita gente séria defende essa interpretação mas ali é uma mistura de linhagens daqueles que adoram a Deus e daqueles que se recusam e no final qual que é o resultado? são homens violentos e a vida vai se resumir apenas a comer, beber e a se casar ou seja acabou a adoração apenas uma família na terra continuava adorando a Deus e era a família de Noé depois que a família de Noé morresse acabou com grande pesar Deus vai destruir a sua própria criação porque o ser humano que deveria conduzir tudo isso para esse propósito ele havia perdido seu rumo completamente da sua essência adoradora então o dilúvio vem nesse momento né por isso porque a humanidade perde isso então eu coloco lá que a arca não é meramente um navio mas a arca também é o templo vocês vão precisar ler para ver a minha argumentação ali que também não é minha eu tiro aí de vários acadêmicos que demonstraram já em vários artigos que de fato existem elementos assim quase que inegáveis para dizer que a arca é o templo é o templo né a adoração está ali uma dica simples onde que era a entrada da arca né não era na frente nem atrás tinha três partes por que separar sete pares de animais puros né e só dos animais puros que serviam para o sacrifício então existem vários elementos aí e aí então chegando no capítulo 11 também o ponto que eu faço também é sempre conectado aí com essa parte da adoração então a construção da torre de Babel era uma era a implantação de daquela religião pagã que a gente vê em Canaã né entre os cananitas onde basicamente você tem um culto a fertilidade então a torre de Babel na verdade era como se fosse um grande captador de fertilidade assim como uma antena de celular né que capta lá os sinais e faz a redistribuição naquela área uma torre alta servia para captar a fertilidade dos deuses né que eles faziam tinham relações sexuais e essas relações então geravam fertilidade na terra mas você poderia potencializar isso morando perto de uma torre que captava e redistribuía ao redor essa fertilidade então teriam então a a torre de Babel foi uma tentativa de tentar impor essa nova religião vamos dizer assim da fertilidade do culto a Baal e impor sobre toda a humanidade então mais uma vez a adoração estava ameaçada e é então que Deus vai interferir e a minha interpretação do texto aqui é que Babel não foi maldição não foi punição mas foi bênção foi preservação porque Deus vai preservar e manter a diversidade das nações e dos povos para que eles então deles Deus receba a verdadeira adoração e essa religião que estava crescendo e havia essa tentativa de se impor a essa religião e dominar sobre todos então quando ele fala lá não haverá limite para o que eles tentam fazer era justamente essa ideia de dominação o primeiro império da terra estava se constituindo ali e eles queriam impor também a sua maneira de adorar então quando a adoração é ameaçada Deus vai intervir novamente e nessa intervenção termina com as nações da terra sendo dispersas Deus vai dispersar ela sobre a face da terra que é a ideia dos confins das ilhas distantes que estão na Bíblia tudo isso daí dos povos todos e aí depois disso vem o chamado de Abraão conectando ali essas duas histórias por quê? porque a promessa para Abraão era em ti serão benditas todas as famílias da terra que Deus acabou de espalhar para terminar então a ideia que eu defendo é que Babel estava aglutinando no único lugar pecadores homens violentos e se continuasse assim ia acabar como o dilúvio eles iriam ser bem sucedidos iriam impor essa religião e acabar com a adoração e a maldade ia se multiplicar novamente então Deus teria que dessa vez jogar com fogo não com água então quando Deus intervém e ele dispersa ele vai diluir a maldade o pecado que estava ali concentrado dando tempo para a misericórdia de Deus pela misericórdia de Deus o povo de Israel crescer ali no Egito e depois esse mesmo povo seria um povo de sacerdotes para essas nações que Deus acabou de espalhar então esse é o final do livro de como a conexão entre Gênesis 1 a 11 e Gênesis 12 é fundamental e essa conexão é a dispersão e o chamado de Abraão para abençoar as famílias da terra as pessoas quando entendem esse enredo falam assim mas Deus deu muita volta por que Deus espalhou todo mundo e começou tudo do zero por um indivíduo por uma família que demorou séculos para virar um povo e esse povo foi cativo no Egito por mais quatro séculos foi libertado por Moisés mas só que não foi um povo que deveria ser sempre ia pela tangente nunca pelo caminho correto e toda a história de Israel vai provar a história de Israel e de Judá que o povo de Israel o povo escolhido nunca na sua história teve um momento pleno de realização dos propósitos originais e aí o Antigo Testamento termina de uma maneira muito amarga pelo menos pra mim ler o Antigo Testamento pelo menos o final é extremamente angustiante porque a história não termina parece que sempre tem alguma coisa que chama para algo que vai vir mas que não veio o pessoal está esperando mas sabe o pessoal está naquela letargia espiritual eles voltaram do exílio mas parece que Deus não está abençoando eles aí parece você não vai tratar isso no livro mas tudo isso joga a luz para o foco principal que é o Senhor Jesus né então a minha última pergunta para você é o seguinte como que em Gênesis 1 a 11 nós podemos ver de maneira bem clara a supremacia de Cristo como o vínculo principal como a coluna principal que guia todo esse esforço missionário de Deus primeiro porque o verdadeiro sumo sacerdote é Cristo então a função de Adão em espalhar a glória de Deus na verdade é a função de Jesus Cristo e é isso que ele tem feito nesse exato momento através da sua igreja e desde os primórdios então como a gente vê Jesus é chamado de segundo Adão então e o seu papel sacerdotal é essencial e nesse sentido também a função de Adão ele é ao mesmo tempo de sacerdote e rei o Messias unifica essas duas funções sacerdote e rei então Cristo está presente nessa questão de Adão ser esse que deveria se encarregar da missão e Cristo é o que se encarrega da missão Jesus vai dizer que ele é o templo destruam esse templo e em três dias eu o reconstruirei lá em João capítulo 2 o jardim do Éden sim era o lugar é o santo dos santos é o lugar da presença de Deus é o lugar perfeito é o lugar onde a cura acontece a árvore da vida está ali mas quando Jesus veio à terra ele era o templo então a cura não estava acontecendo no templo em Jerusalém porque o templo já estava todo corrompido os leprosos iam ser curados aonde? não se mostravam ao sacerdote mas iam ser curados em Jesus o ensino da palavra que deveria ser dada no templo não era ali mas era em Jesus então Cristo está sempre ficou claro no novo testamento que Jesus ele é o templo então ele acaba exercendo toda a função que o templo deveria exercer o lugar de bênção de cura de ensino de salvação então na medida que esse templo deveria se expandir o que está presente é a presença de Cristo se expandindo em todo lugar então esse é um ponto que Cristo está presente em tudo e no dilúvio você vê lá em primeira Pedro nas cartas de Pedro e também Judas dizendo que Pedro na época ali de Noé Jesus estava ali presente pregando aos espíritos cativos quem são esses espíritos? Jesus não foi ao inferno mas Jesus estava ali presente na pregação de Noé na atitude da obediência de Noé em construir uma arca numa montanha Jesus esteve presente ali dando a chance para todos se converterem durante 100 anos ali para que então Cristo esteve presente o tempo todo essa sua colocação da centralidade de Cristo nesses 11 primeiros capítulos com certeza se faz ali de forma ela está ali como sombra ele está ali presente porque ele é o significado de todas as coisas ele é o verdadeiro alvo da missão e ele é o que veio em missão também ele veio enviado da parte de Deus e ele também nos envia cara que conversa boa né a gente vê o tempo passar rapidinho mais uma vez Chum muito obrigado pela sua participação que Deus o abençoe e abençoe toda a sua família e também a todos que fazem parte da querida IPB metropolitana de Alphaville obrigado boa noite a todos irmãos obrigado pela oportunidade foi uma bênção gostei muito também de estar aqui com vocês beleza procurem o Chum comprem o livro dele por hoje nós ficamos por aqui até a próxima querendo Deus em